Saravá, cigana, rubi! Oh, picha! Oi, abre a roda, deixa a roda rodar Oi, abre a roda, deixa a roda rodar Quando o cigana entrar na roda Faz a roda balançar Oi, ciganinha, que faz a roda esquentar Oi, ciganinha, que faz a roda esquentar A magia dos teus olhos faz meu coração pulsar No centro da fogueira para a roda iluminar A magia dos teus olhos faz meu coração pulsar No centro da fogueira para a roda iluminar Seus cabelos têm perfume, faz meu desejo sonhar Seus cabelos têm perfume, faz meu desejo sonhar As estrelas lá do céu que refletem lá no mar Tem ciúmes da morena que faz a roda dançar Oi, princesinha, gira, 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 bem aqui Oi, princesinha, gira, 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 bem aqui Tu és a joia mais rara És o fogo do meu rubi Tu és a joia mais rara És o fogo do meu rubi Caravá, cigana rubi Salve o ponto!